Fala galera, boa noite, tudo bem? Vou aproveitar esse restinho de noite aqui para atualizar vocês das últimas notícias, mas antes quero pedir para vocês irem lá no meu último vídeo quando acabar esse daqui e assistir, eu fiz um baita vídeo do legal do 747, deu um baita trabalho e vocês não assistiram, então vai lá, aproveita e compartilha para ajudar a dar mais visualização nesse vídeo, beleza? Faz isso por mim. Então vamos lá, falar do que aconteceu aí nesses dias. O CEO da Delta disse que a joint venture que eles estavam fazendo com a Latam está mais forte do que nunca e que vai propiciar, entre outras coisas, um cold share, assim um cliente da Delta pode comprar passagem da Latam e vice-versa, mais benefícios para passageiros frequentes que daí vão poder acumular milhas, voa na Delta, acumula milhas nas duas e pode usar em qualquer uma das duas também. Conectar nos principais aeroportos, né? Então você junta os aeroportos que tanto a Delta quanto a Latam operam e daí oferece mais possibilidades de conexão para o mesmo passageiro. E acesso aos lounges, então eles vão compartilhar aí os lounges dos aeroportos, que é um grande benefício para quem viaja bastante. A Delta já possui 20% de participação no grupo Latam, né? E essa participação propiciou algumas coisas e aí a Delta vai investir cerca de 350 milhões de dólares para poder fazer essa parceria dessa Joyventry. Ela ficará com 4 a 350 da Latam também, vai pegar 4 a 350 que a Latam tem e vai assumir a compra de outros 10 que a Latam tinha comprado e aí a Delta agora vai acabar ficando com essa essa compra também. E eles também tem uma cadeira no Conselho Administrativo da Latam, né? A Litália vai receber 3 bilhões de euros como um aporte estatal. Para quem não sabe, a Litália está sendo reestatizada, ela era estatal, virou privada e aí agora já vinha um tempo, né? Mal das pernas. E aí com essa crise crise agora foi preciso de uma ajuda muito forte, e aí por isso ela está sendo reestatizada. A Airbus registrou queda de 80% nas entregas de novas aeronaves. A ANAC emitiu uma nota pública aí muito legal para quem, tanto para quem está fazendo o curso, quanto para os proprietários de escolas e tudo mais, afirmou em nota pública que as atividades desempenhadas por aeroclubes, escolas e centros de instrução devem ser considerados como atividades essenciais e, portanto, não devem ter o seu funcionamento limitado pela pandemia. Principalmente a aeroclube, né? Normalmente voa só dois pilotos e usa máscara, faz todo o procedimento aí contra o Covid e acaba não tendo problema de aglomeração, né? A Ryanair sinalizou que vai demitir 3 mil funcionários a partir de julho e que também vai fechar bases, reduzir salários e conceder licença não remunerada. O CEO da Qatar também emitiu uma carta para os tripulantes e aí nessa carta ele não trouxe uma notícia boa, ele disse assim, abre aspas, a verdade é que não podemos sustentar o nosso número atual de funcionários e precisaremos tornar um número substancial de empregos redondantes, inclusive a de tripulantes de cabine. Ou seja, a Qatar vai demitir, eles ainda não anunciaram quantos, mas o CEO já disse aí para a galera ficar preparada que vai ter um corte substancial. A Gol emitiu uma nota e aí ela colocou ali uma tabela com diversos números e esses números aí relatam que teve uma queda de 93% na demanda de abril em relação ao ano passado. No ano passado teve 19 mil e poucas decolagens e aí em abril desse ano teve mil e poucas decolagens. Então foi, representou 93% de queda nessa demanda. O governo federal se pronunciou a respeito da Embraer, essa história da Embraer ser reestatizada, estava tomando meio conta do mercado e a equipe de economia do governo disse que não pretende estatizar a Embraer, que pretende manter ela como privada e que até mesmo o empréstimo de 1.5 bilhão de dólares vai ser de capital privado e não de público. A Virgin diz que precisará demitir 3.150 funcionários. O dono da Virgin tentou um empréstimo com o governo, acabou não conseguindo. Ele até deu uma ilha particular que ele tinha como propriedade para poder servir como garantia, não conseguiu e agora ele está tentando vender a Virgin para que ela possa sobreviver. E aí esse trâmite, segundo o dono da Virgin, possivelmente vai ser realizado até o final de maio agora, mas aí agora ele já falou que vai precisar demitir 3.150 funcionários. Demissão sempre dói no coração da gente, né? Principalmente a gente aí que trabalha com a aviação, a gente sabe que nessa crise quem for demitido vai enfrentar um longo período aí sem emprego, porque realmente não tem para onde ir, não tem empresa aérea no mundo que esteja contratando hoje em dia e ninguém sabe ao certo quanto tempo vai demorar para contratar. Então a pessoa não tem que lidar só com o fato de perder o emprego, tem que lidar com o fato de não saber mais quanto tempo vai levar para conseguir o emprego, né? Então realmente isso afeta bastante todo mundo. Mas é isso, galera. Não esqueça, vai lá, assiste meu vídeo do 747, tá bom? Uma boa noite, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!